Agora sim vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque nesta manhã, como já foi anunciado aí, o prefeito Anjo Lugueira está fazendo o lançamento de obras aqui em Três Lagoas. Ô Alfredo, conta pra gente, Alfredo, que bairro é esse que vai receber aí essas obras? Bom dia novamente. Olá, bom dia Israel Espíndola, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Um dos mais tradicionais de Três Lagoas, mais conhecidos, mais antigos, estamos no bairro Paranapungá, aonde hoje é contemplado, já vinha sendo contemplado com algumas intervenções da prefeitura e agora ganha um grande complexo de trabalho. Prefeito, bom dia, uma ótima manhã pro senhor, parabéns aqui pelo lançamento da obra. Estamos ao vivo lá com Israel Espíndola e os ouvintes do RCM Notícias. Explique pra gente um pouquinho desse lançamento dessa obra para os moradores aqui do Paranapungá, que é uma obra que não é restrita somente a este bairro, vai contemplar outras pessoas além das fronteiras deste bairro. Bom dia. Bom dia, bom dia, Rafael? Alfredo. Alfredo, Alfredo e o... Quem que está lá? O Israel. Israel. Bom dia, Israel, em seu nome aí, cumprimentar a todos os seguidores, a todos os nossos telespectadores e ouvintes ao mesmo tempo e dizer a nossa satisfação. Nesta manhã de quarta-feira, dia 16 de março, estamos aqui no bairro Paranapungá, onde nós havíamos feito um compromisso com os moradores em relação de um projeto muito importante, projeto este que muitos Três Lagoenses também aguardam, também, Alfredo, nos seus bairros, que é a pavimentação. Muitos falam da pavimentação, só que nós trabalhamos com muita responsabilidade, acima de tudo, primeiramente, a parte da drenagem. Temos alguns gargalos em diversos pontos dos nossos bairros e gargalos esses que nós temos que resolver. Claramente que dificilmente nós resolvermos 100%. Nós diminuímos aí a parte do alagamento com as micros e macro drenagem que nós estamos desenvolvendo. E chegou o momento do bairro Paranapungá, também, a ser contemplado numa boa parte, aonde é uma parte de descida, aonde requer drenagem. E nós conseguimos, através da credibilidade da nossa administração, da Câmara Municipal e de todos os Três Lagoenses, uma emenda parlamentar aí, quase na casa de seis milhões de reais, do então senador Nelsinho Trade. E o município entra com a contrapartida. Então, essa obra nós estamos assinando no dia de hoje e autorizando a empresa vencedora da licitação, já que começa. E, da mesma forma, temos outras e outras obras para podermos também já darmos ordem de serviço, até por conta que é período das águas. Então, nós demos uma segurada para que as obras não causem muito transtorno aos moradores. Então, chegando agora, já no meiado de março, para abril, já estaremos estartando e dando autorização para as empresas iniciarem. Até o então, nós temos aí as macro drenagem do bairro Vila Aro, Vila Verde, Chacra Imperial, São Carlos, Itamaraty, São João, Zucão. Então, temos diversas obras e essa obra aqui, ela vai fechar 100% o bairro Paranapungá. E já estamos desenvolvendo também um outro projeto de várias ruas aqui do bairro Paranapungá, que também já está desgastada, que precisa receber a melhoria no tocante ao recapiamento. Entendeu? Então, não é somente construir, é cuidar do que está pronto. E, com certeza, neste momento, Israel, tem muitas pessoas ligadinhas e se perguntando que nós estamos próximos aqui, Alfredo, ao bairro Oiti e a Cássia, né? E, ao mesmo tempo, já transmitimos uma notícia boa para os moradores do Oiti e da Cássia, que nós já estamos finalizando, fechando o projeto dos dois bairros. Até o então, nós temos já uma outra emenda parlamentar também do então senador Nelsinho, de 8 milhões e meio. São obras ali para ser contemplada nos dois bairros que, acreditamos, que ultrapasse a 15 milhões. Então, são 8 e meio, o município vai entrar com mais um outro aporte aí, aproximadamente de 6 milhões e meio, é para poder nós fecharmos os dois bairros. Então, até o mês de agosto, setembro, já quero dar ordem de serviço também no bairro Oiti e a Cássia. E já iniciamos também essa semana, próximo ali, quem está cruzando entre a antiga linha ferro ali, a Clodoaldo Garcia e a Filinto Milho, já iniciamos a primeira etapa da Custódio Andros, aonde vai ser ali uma rotatória interligando na Rosário Congro, para nós chegarmos até próximo, acima do cemitério também. Uma obra contemplada aí de 8 milhões e meio do governador Reinaldo Zambuja, do nosso secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, que nós temos grandes aportes também em várias obras que estão por vir, sendo aí recapeamento que o governador e o nosso secretário estartou, que é recapeamento Nossa Senhora Aparecida, que muitos ouvintes neste momento estão aí ansiosos também, com buracos, São Carlos, Santos Dumão, Ipacaraí, Santa Luzia, Bela Vista, todos vão ser contemplados também. Então, Três Lagoas não para, é um canteiro de obras e parabéns a todos os Três Lagoenses, parabéns a toda a nossa equipe, nosso secretário de infraestrutura Adriano Barretos e toda a sua equipe, que não mede esforços, para poder proporcionar um dia melhor a todos. Prefeito, até ontem o senhor também, além das obras que estão sendo lançadas, na questão da saúde, houve a entrega de alguns notebooks para os alunos. Explica um pouquinho para a gente como foi essa entrega desses aparelhos para os alunos da rede pública. Na verdade, os notebooks, os aparelhos são aos professores, foram 1.100 notebooks, que foram distribuídos para eles poderem facilitar e proporcionar uma agilidade melhor ao seu trabalho, junto aos nossos alunos, e não somente esses aparelhos que foram ali distribuídos, mas sim também uma mensalidade de R$ 70,00 mensal por mês de internet, alcançando aí os 36 meses R$ 2.520,00 para cada professor, dando esse suporte ainda. Eles ganharam esse aparelho, eles têm um aparelho para trabalhar e também o combustível, que é a parte da internet e da despesa de cada um deles, que vão ficar no nome deles. Então, não somente a parte das obras, nós temos aí um grande olhar, tanto a princípio, em primeiro lugar, educação, em primeiro lugar, a saúde, aí vem a parte da infraestrutura, a infraestrutura, ela compõe a saúde, é do modo geral, então nós não medimos esforço para podermos darmos uma qualidade melhor, tanto na parte estrutural das nossas escolas, CIs, e também na parte imobiliária, da parte climatização. Então, do modo geral, eu acho que estamos nos esforçando para poder contemplarmos a todas as pastas, todas as pastas, elas estão sendo assistidas. Então, isso é muito importante quando a sociedade, quando a população, ela observa que os recursos públicos estão muito bem sendo investidos, e a nossa equipe muito bem sabe fazer isso. E nós temos hoje uma educação no nosso município que é de grande qualidade. Quando nós assumimos em 2017, nós tínhamos um índice aí, praticamente acima de 15% de reprovação dos nossos alunos, e hoje nós temos uma superação muito grande. No último levantamento, nós estávamos em 7 vírgula alguma coisa, quer dizer que nós superamos aí praticamente quase mais da metade. Então, isso se torna, diga-se de passagem, economia, porque a partir do momento de uma criança, de um aluno que ele reprova, ele está tomando o lugar de uma outra criança para o próximo ano, e ele está dobrando o seu custo ao município. E com essa economia, nós estamos investindo em qualidade para nossas escolas e as nossas crianças. Em breve, nós estaremos dando ordem de serviço também da construção de um CI novo. Vocês aí, moradores do bairro Santa Luzia, onde nós desativamos um CI antigo, já compramos o terreno. Na próxima semana, estarei assinando a ordem de serviço que já foi licitada. Já temos a empresa vencedora também, para poder já começar a iniciar as obras. Perfeito, muito obrigado, bom dia e bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço a todos que tenham um excelente dia, a todos os ouvintes, a todos os nossos seguidores, telespectadores, que Deus ilumine e nos abençoe a todos nós. Oi, Alfredo, deixa eu aproveitar aí a participação do prefeito, prefeito Ângelo Guerreiro, muito bom dia, satisfação poder falar com o senhor. Nós estamos recebendo mensagem, né? Toda vez que a gente fala aqui de pavimentação, obra de drenagem, outros moradores também querem saber. E há exemplo disso, moradores da Vila Azuque e também do Jardim Maristela estão perguntando quando é que essas obras de drenagem e pavimentação irão chegar nesses dois bairros respectivos. Bom, eu já disse alguns minutos atrás, né, que nós estamos aguardando o período chuvoso, né, para que não cause um transtorno maior, né, Vila Azuque, já temos a empresa, já foi licitado, né, quase um milhão e meio recurso do município, né, no próximo mês, acredito eu, ou ainda esse mês, estarei dando ordem de serviço à empresa para iniciar. E não somente no bairro Vila Azuque, mas sim também na primeira etapa do bairro São João. Jardim Maristela, Jardim Maristela, até o então, nós não temos uma parte dele de projeto de pavimentação, não vou falar o que a pessoa quer ouvir no momento, por conta da macro-drenagem que vai absorver a água de uma boa parte do bairro Jardim Maristela, essa macro-drenagem que é a responsável do bairro Vila Aro, Chacra Imperial, Vila Verde, aonde vai absorver essa água do bairro Jardim Maristela. Não tenho como eu desenvolver um projeto no bairro Jardim Maristela sem eu concluir, sem nós finalizarmos aí a parte da macro-drenagem, porque senão nós estaríamos elevando o volume maior de água ainda aos moradores ali na Baixada, tanto do bairro Vila Verde e bem como também lá do bairro Vila Aro. Então, primeiramente, nós vamos trabalharmos na macro-drenagem e na drenagem desses locais, para que nós possamos começarmos a desenvolver e trabalharmos em recurso na parte de pavimentação.